Vamos lá, rapaziada. Estou com ele aqui mais uma vez, Silvano Salles. O fenômeno, né? Obrigado, obrigado, Emerson. Para mim sempre é um prazer, uma honra estar de volta aqui a São Paulo e te encontrar, né, velho? Você é um dos, assim como é que fala, um ícone, né? Está sempre divulgando não só o Silvano Salles, como todos os outros meus amigos que cantam a rocha. E não só o gênero do arrocha, como a galera do forró, você realmente é o melhor do Brasil. Pronto, é o melhor do Brasil, o melhor do mundo. Obrigado, a vinda de vocês vale demais. Eu gostaria de começar essa entrevista falando sobre o encontro seu com o de Rodriguinho que aconteceu neste sábado, velho. Verdade, parou, parou, parou na realidade, parou o mundo, parou o mundo. Parou o Brasil, parou o mundo. O meu celular travou, está travando ali, né? É um dos assuntos mais comentados na internet. É um dos assuntos mais comentados, várias mensagens, vários compartilhamentos, o que você postou mesmo, o vídeo que você postou no seu Instagram. A galera, várias pessoas comentando, o em peso mesmo. Inclusive, eu estava até falando, mandou um abraço ao meu parceiro Kardec, né, grande compositor da música. Olhou, pirou, entrou, na minha doblou. Ele, Silvano, rapaz, rapaz, você estourou, pipocou, parceiro. Foi o quê? Eu entrei no Instagram aqui agora, todo o site de fofoca só fala de você de Rodriguinho. Mas que bom, né, que vocês se encontraram aí, está tudo certo. E é isso aí, né, velho? Mas enfim, Silvano, as pazes foram feitas ou não? Rapaz, na realidade, não teve nem briga, né? Não teve nem briga, né? Foi a forma que ele falou, que as pessoas, meus fãs, interpretaram mal. Mas foi o que ele falou, não, Silvano, o que eu falei assim não foi nada demais. As pessoas que... Deve essa imaginação. Mas, geralmente, a gente fica lá dentro, fica preso, né, dias e dias. A gente fica, fala coisa com coisa, mas, pô, velho, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu sucesso. Aí ele ainda brincou assim, rapaz, você não tem noção quantas pessoas me xingaram no Instagram, no direct. Mas aquilo ali foi bom para você também, né, Silvano? Foi, eu cheguei para ele e falei, pô, Rodriguinho, assim, eu acho que nada é por acaso. Acho que as coisas acontecem naturalmente. E quem sabe, se você não tivesse feito aquele comentário lá no reality, a gente nem poderia estar se encontrando agora, se conhecendo. E aí eu fui sincero para ele. Eu falei, ó, o que você falou lá, velho, eu queria, assim, deixar bem claro que foi algo que suou positivamente na minha carreira, na minha trajetória, entendeu? Aproveitar, agradecer a você, agradecer a todos os fãs, né, que tem mandado bastante mensagem, que tem... Inclusive, eu não sei se você está sabendo, batemos hoje, hoje, batemos 3 milhões de ouvintes no Spotify. Estou muito feliz com isso, entendeu? E a galera, continue lá, continue escutando o nosso mais novo hit, que, né, tá afim de um romance, compra o livro. Se quer felicidade, vem viver de novo. Mas se quer amor. Mas se quer amor. Demais. Emerson, a música estourou assim do nada, queria aproveitar, agradecer primeiramente a Deus, mandar um grande abraço a meus parceiros, meus amigos lá de Goiânia, Humberto e Ronaldo, né, Humberto, que é um dos compositores dessa canção romance, e que pipocou agora, o DJ Dennis lançou no reality, no BBB, BBB 24, e aí teve uma galera, DJ LG, lá de BH, com MC Meninim, e uma tropa do Serrão, e a galera, eles fizeram uma roupagem do Remix, que bateu essa semana no Top 5 em Portugal, e está no Top 5 no Spotify, aqui no Brasil, e em várias plataformas, está, viralizou, pipocou. Mas que reviravolta também sua carreira, né, Silvano? Com certeza, eu estou muito feliz, assim, gente, com tudo que está acontecendo atualmente na minha vida, né, agradecer primeiramente a Deus, depois agradecer a todos os meus amigos, todos os meus familiares, meus fãs, a vocês, principalmente a você, Emerson, que tem me apoiado, né, me apoiado, divulgando bastante o meu trabalho, isso é uma coisa que tenho que agradecer mesmo, só Deus, só Deus para lhe pagar, só Deus. Amém. Mas enfim, Silvano, outra pessoa super importante, acho que para o Arrocha, no momento também, para você, eu acredito, é Davi no Big Brother Brasil. O que você tem falado sobre Davi, a importância dele para o Arrocha, a importância dele para você? Pô, na realidade, Emerson, eu tenho que agradecer a Davi, viu, que a Davi, ele tem falo bastante, né, em meu nome, e sempre está pedindo, né, pô, eu quero ser, por isso, na realidade, a polêmica, né, que aconteceu com o Rodriguinho foi sobre isso, que teve, ele estava conversando com as amigas, e aí, eu acho que dias antes, Davi tinha pedido, pô, eu quero o Silvano Salles, não toca uma rocha, pô, eu quero o Silvano Salles. E aí, na reunião do Rodriguinho, né, com as meninas, participantes lá do Riach, ele falou, ah, Davi, ele falou alguma coisa, não é que eu não me recordo do que ele falou. Ele falou, ah, quem é o Silvano Salles? Não, antes de falar isso, ele falou alguma coisa, ah, mas não liga para o Davi, não, Davi é isso e aquilo, não sei o que, a semana passada mesmo, ele estava gritando aqui, eu quero o Silvano Salles, não toca Silvano Salles. Mas foi tudo que, por causa disso, que gerou essa polêmica, mas graças a Deus, está tudo certo. E provavelmente, vem um feat aí, meu gente, aguarde, aguardem, provavelmente acho que vem um feat aí. Mas e a importância que você acha, assim, que Davi está tendo para o Arrocha? Certo, voltando, referente a Davi, eu tenho que agradecer a Davi, que ele tem, né, falo não só no meu nome, com o nome do Nádio, sou do Pablo e de outros artistas, né, até de outros gêneros musicais. Davi está sendo muito importante e estamos na torcida. Com fé em Deus, ele vai sair lá com esse prêmio e a assessoria dele já me fez o convite, quando ele sair sem o prêmio ou com o prêmio, claro que ele vai sair com o prêmio com fé em Deus, já está, já me fez o convite para eu participar do evento dele, que vai ser lá em Salvador, no campo da Pronaica, lá em Cajazeiras, que é o bairro que o Davi mora atualmente. Vai ser uma comemoração para você também, né, Silvio? Vai ser, vai ser, vai ser muito bom. Inclusive, eu encontrei a mãe dele no Carnaval de Salvador, na segunda-feira de Carnaval, nós puxamos uma multidão de gente esse ano lá no Carnaval. Foi uma das pipocas mais... Fizemos até uma brincadeira, né? Foi a maior pipoca apaixonada da Bahia e do Brasil, foi esse ano com o Silvano Salles, no Circuito Osmar, Circuito Campo Grande. E a mãe de Davi saiu no trio com a gente, lá brincou, foi muito bom. É isso, Silvano, o tempo está curto, eu queria te agradecer por essa entrevista, vai vir mais por aí. Ah, está ótimo, está ótimo. O tempo hoje está maravilhoso. Agradecer a você mais uma vez, né, pelo carinho, agradecer a todos os meus fãs, que estão comentando e compartilhando a sua postagem que você fez hoje, referente ao meu encontro com o Rodriguinho. É isso aí, gente, ó. Acompanha esse homem aqui, que esse aqui realmente vai deixar você 100% informado de tudo que rola nos bastidores, não só do estilo do Arrocha, como de outros gêneros musicais. É isso, mano, obrigado, meu de coração. Como eu falei, vindo de você vale demais. Oh, muito obrigado. É isso aí, gente. Alô, São Paulo, obrigado pelo carinho. Estamos em uma turnê aqui maravilhosa em São Paulo. Torneio de, em quatro dias, uma torneio de oito shows, né? Hoje é o terceiro da noite, fizemos o primeiro live em Paraisópolis. Na verdade, chegamos aqui na quinta-feira, né? Fizemos na quinta-feira no CTN. Aí fizemos ontem, fizemos ontem, ontem mesmo, Lu, você lembra? Lu nem lembra. Você vai ter um torneio de oito shows, obrigado, gente. A semana que vem eu já viajo para a Europa, né? Tem um torneio na Europa. Vou fazer dia 5, Milão. Dia 6, no sábado, vou fazer Lisboa. E no domingo, fechando a torneia, vou fazer Algarve. Silvano, antes de nós finalizarmos essa entrevista, tem um rapaz que está viralizando ele lá de feira, o nome dele, que ele faz um tipo, começa a limitar, sabe? Ele tem um personagem que está dando o que falar. Só queria mostrar aqui para você, ver o que você acha dele, ó. Fauta aí. Fauta aí. Fauta aí. Fauta aí. Olha aí, o nome dele é William Castro, lá de Feira de Santana. Olha, eu fui lá e fui lá e fui lá e fui lá e fui lá chupando raros, um negócio assim, só para que ele se inspire em você. O que você achou, Silvano? Pô, bacana. Inclusive, tem algumas pessoas já compartilhando esse vídeo, não só esse vídeo, como outros vídeos dele para meu Instagram. Queria parabenizar ele por esse talento maravilhoso e obrigado por estar se espelhando e me homenageando também. Muito obrigado. E provavelmente eu cante no Micaneta de Feira de Santana, se der tudo certo, está convidado para sair no trio com a gente. Micaneta de Feira 2024, cantor apaixonado. Se der tudo certo, com fé em Deus vai dar, você está convidado para sair com a gente. Obrigado, Silvano. Valeu, gente! Obrigado, Silvano. Obrigado.